E aí? Continuando a campanha com os Otomanos. Pá, estão me atacando aqui? Aonde que é isso? Ah, foi revolta. Beleza, vamos continuar aqui? É, ignorar... Hum... Tá, eu vou aceitar. Ah, eu vou ignorar. Estou nem aí, não. Pera aí. Tu avança pra cá, você vem pra cá. Você também vem pra cá. Esse cara aqui não dá pra vir. Tá, a capital deles era aqui, eu tenho certeza. É, aqui mesmo. Eles podem vir pra cá, não sei por que eles não vieram ainda. Nossa, teve revolta. Deixa eu dar um jeito nisso aqui. Beleza, aqui também já era. Agora tem como eu avançar, né? Eu vou vir pra cá, esse aqui vem pra cá. Esse cara aqui vem aqui, esse vem pra cá. Enquanto esse aqui vai resolver os problemas ali. A capital deles é aonde, hein? Caral... Cadê? Onde que fica a capital deles? Onde é que fica a capital deles? Era pra ser aqui, né? Não tô conseguindo achar. Ah, é aqui. Ah, é aqui. Não tava achando o negócio. Beleza. Então eu tô pertinho aqui da capital. Ó, os caras vindo aqui por cima. Ó, os caras vindo aqui por cima. Pegue esse daqui, vem aqui. Esse cara aqui não tem como ir pra cá. Tem. Dá um suporte aqui. Beleza, acabou aqui. É... Vamos ver aqui se eu consigo. Eles não aceitam ainda. 16. Se eu tirar esse cara daqui da guerra... Ah, eles não aceitam ainda. Beleza, vou ficar aqui até eles aceitarem. Tem um exército que tava saindo aqui. Fica aqui, ó. Ah, eles estão em guerra com a Rússia. Ah, atacando... Ah, malandrinha, hein, Rússia. Vou fazer uma coisa aqui. Alguém vai me atacar. Nossa, ainda bem que eu vi. Aqui é montanha, né? Eu não quero... Não quero ir na cautela, sabe? Não quero ser agressivo. Tá, eles estão enviando mais exército aqui. Vem, volta. Agora eu vou avançar esse cara aqui, ó. Pra cá não tem. Tá quase anexando. Falta pouco. E até agora eu não vi os aliados dele. Ah, eu acho que é essa aqui que eu tenho que conquistar também. Sim, de... Eu acho. Não lembro agora. Os caras vão me atacar aqui, né? Aqui é... Tá, acho que eu vou ter vantagem. Não, eles não vieram? Como é que é? Puta merda. Tem bastante exército. Não sei por que vieram. Beleza. Mais um território conquistado. Agora a gente vem pra cá. Os caras vêm pra cá. E vêm pra cá também. Aqui não dá pra vir. Beleza. Já foi a capital. Eles vão me atacar. O que eu vou fazer? Esse cara aqui. Vou fazer esse clan aqui. Vou chamar ele de volta. Estão vindo com uma galera aqui em cima. Nossa, estão perdendo o feio. Deixa eu ver aqui. Ah, eles aceitam. Me dá dinheiro. Quanto que vai ser aqui de pontos? 154. Aí, pá. Estou indo errado aqui. Peraí. A Polônia. Mas acho que eu tenho territórios aqui na Polônia. Isso aqui é da Polônia. Beleza. Vou deixar o exército aqui. Aqui é o quê? Não dá. Tá. Vou deixar o meu exército aqui. E... Cadê? Tá quanto? 37. Eu poderia pegar essa tecnologia. Eu não vou pegar ainda. Nossa, que saco. Eu fiquei perdendo ponto, cara. Deixa eu investir aqui. Acho que tá bom. Aí, ganhei aqui a batalha. Vamos ver aqui o que eu posso fazer. É da 41. Vai ficar bem alto, hein? Se eu puder conseguir territórios aqui. Esse é o máximo que dá. Acho que... Não tem como eu fazer a paz com eles por território direto. Já comecei meu vassalo. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse aqui. Daqui a pouco eles desistem. Tem exército aqui. Tá conseguindo pegar aqui, velho. Tem gente vindo aqui. Dá uns problemas com o meu exército que tá longe. Esses caras têm um general muito bom. Então, vou fazer o seguinte. Vem você aqui. E você vem pra cá. Acho que eu consigo defender eles. Estou perdendo. Ah! Será que eu consigo lá? Não, vou perder. Perder não. Aí! Pra cá. Eu perdi todo o meu regimento ali. Falando isso, eu tinha que recompor, né? Tem regimento em falta, mas... Depois eu vejo isso. Aí! Nossa! Isso aqui vai ser muito bom. Gainho 10% de disciplina. Vou tentar pegar... Mais um território deles. Vou olhar quanto. 77. Tem um, tá? Não vou pegar. Não vou pegar esses dois. 76. 41. Tá faltando. Tá no começo, né? Eu vou esperar um pouco. Terminar esses cores. E eu vou manter assim, na defesa. Tem como liberar alguém aqui? Cara, Timurides. Ah, Timurides é interessante. Só vassalizar-se eles. Então, eu vou fazer esse bloqueio aqui. Tá, vou deixar assim, né? Como... Lá vem eles de novo aqui. Fazer uma linha aqui. Os caras estão pedindo a paz. Eu vou fazer o seguinte. Esse cara... Vem pra cá. Esse aqui. Não, vem aqui, ó. Esse aqui vem pra cá. Esse aqui pra cá. Esse cara eu vou deixar aqui. Esse aqui vem pra cá. Oxi, tem 82 mil. Esse aqui tá parado, né? Só tem que dar uma volta todinha, assim. Esse cara aqui... Não tem como avançar? Acho que tem, né? Aê. Aê. Bem. Eu perdi... Ah, não. Ó, 10% o tempo de recrutamento. Diminuiu, né? O tempo. Beleza. Eu integrei a Catalunha. Cadê o exército deles? Tava por aqui. Acho que é esse aqui, ó. É esse aqui mesmo. Vou deixar ali. Depois eu organizo melhor. Enquanto isso, eu vou... Converter as províncias. E... É só isso. É só isso. Ah, tem os barquinhos deles. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é mercenário. Eu vou tirar daqui. Isso também pode sair. Tem mais algum barco por aqui. Eu vou tirar... Tudo. Ah, vou tirar tudo. Só isso. Acho que é só isso. Beleza. A Catalunha. Vamos ver. Eu vou tirar... Que nível é esse aqui? 4, 2, 6. Montanhas. Eu vou tirar daqui. Cadê esse forte aqui? Beleza. Agora eu tenho um acesso por aqui, né? Deixa eu ver. É muita coisa. Vou fazer um... Uma espionagem aqui na França. Deixa eu olhar aqui a batalha. Como é que vai ser? Tá. Os caras que estavam vindo aqui, eles fugiram. Tá. Beleza. A gente ganhou. Tem mais gente aqui. Eu nem vi aqui. Eu vou deixar... Eu vou fazer até aqui só. Depois eu declaro guerra pra esses caras aqui. Vou dar dinheiro. Eles não aceitam. Eu vou fazer direto aqui. Acho que tem como eu pegar até territórios. Tem como eu venho até aqui. Eu vou pegar esse território também. O que que esses caras estão aqui? Traz eles pra cá. Esse aqui pra cá. E esse aqui é esse mesmo. Beleza. Aqui é o que? Deserto. Eu vou tirar esse forte daqui. Nossa, cara. Me irrita. Fica assim. Nossa. É muito exército. Eu não consigo ver. Acho que assim tá bom. Esse cara vem pra cá. Fazendo os dois. Deixa eu ter revolta. Vai ter revolta aqui. Aqui também. Bom demais, hein. Aqui, né. Nossa. E aqui também. Beleza. Uma revolta. Tranquilo. Tem um líder que morreu. Eu vou cortar mais um. Eu vou promover o mercantilismo. Agora eles estão, né. Como é que eu posso falar? Ferrados. Porque eu tô com todo o meu exército disponível. Eu só vou esperar. Pra eles se recuperarem. Tinha que organizar eles melhor. Tem unidades muito irregulares. A 18 mil aqui. Eu vou pegar esses dois aqui. Que tão vindo pra cá. Eu vou juntar eles. Eu vou trazer pra cá. Tá. Esse cara que tá aqui, ó. Vou trazer aqui. E eu vou demorar pra chegar. Perdeu dinheiro. Beleza. Perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro. Esses dois aqui. Eu vou juntar eles. E vai lá. Pega a caça. Não, tira esse mercenário. Ok, vai lá caçar eles. Nossa, eu não ouvi. Mas tem muita coisa. Peraí. Isso atrapalha muito a minha visão. Acho que se eu envia. Ah, não vai dar. Chega, 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 chega. Vou... 19, isso não vai dar. 6, 7, 8... 19, chegou. Aí, dá um... Dá um help. Só tô perdendo. Lá, não, não, não. Chega, hein. Xiii, não vai dar. Tá, peraí. Eu tô com... Vamos ver aqui. Não, não, não vai escolar. Não tem como eu... Eu quero isso aqui. Isso aqui. 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 Vamos lá. Aqui é o quê? Tá, tá. Então deixa eu... Vamos ver aqui. É... Unificar o slam. Cadê? Aqui. Unificar o slam. Preciso de Ifini... Aspergand... Corbatata. Então é até Tata mesmo. Que é essa província aqui. Isso vai dar 50%. É, eu vou tentar fazer isso mesmo. Pegar esse litoral aqui. Não, não vai escolar. Eles foram lá, cadê? Estão aqui Nossa, de novo, caramba Eles não aceitam, né Por enquanto não, mas em breve eles vão aceitar Estou com muito exército para esse canto aqui Será que eu consigo? Espera aí, eu vou acabar perdendo ali, eu acho Vou pegar dois exércitos aqui, vem para cá Se eles chegarem lá, acho que não vai dar tempo Estou vindo mais ainda Espera aí Recua Esse cara vem para cá, esse cara vem para cá A primeira coisa é fugir Vamos ver Bem Deu já, acho que mais de 30 minutos Então eu vou encerrar aqui Continua no próximo Até mais Tchau 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 Tchau